Aí pessoal, frente do imóvel Legal, viu pessoal, calçada cimentada, muro bem alto Tá vendo pessoal, choveu muito, olha a rua dele como é boa gente Aí pessoal, que bacana gente, 12 metros de frente Já vou abrir o portão aqui para mostrar para vocês pessoal 12 metros aqui de frente por 35 metros pessoal de fundo Olha o espaço, Cibratel pessoal, Cibratel 2 Essa região aqui é tudo terreno grande Você pega aí, você vê pessoal aqui Esse muro aqui, o muro é tudo dele Esse muro aqui da direita, que a gente está olhando Aquele muro da esquerda também é da casa A frente pessoal é grande, olha o tamanho dessa frente aqui Deixa eu ver aqui pessoal, calçada já pavimentada Rua pavimentada Sabesp e eletro pessoal, faz tudo para o lado de fora Não tem necessidade de entrar dentro do imóvel Você tem esse jardinzinho aqui, tem até cana Cana, goiaba tem ali que eu vi também E olha que bacana gente, olha o tamanho do terreno Moradores aqui do lado direito Região muito boa, sossegada, tranquilo Muito bom mesmo pessoal, tem a casa aqui principal que eu vou mostrar para vocês E atrás tem uma edícula também Então são duas casas no quintal Tudo de laje, madeiramento, telha romana Já está aqui pessoal, tudo com as calhas E é legal pessoal, o dia não está legal Chovendo bastante desde quinta-feira Hoje o Alex já atendeu um cliente aí Queria mandar um abraço aí para o Manuel E a Stefan Cliente da... Está com a gente aí um bom tempo já pessoal E acabou, graças a Deus Fechando uma venda aí, uma compra com a gente Isso é muito importante E é o que eu sempre falo pessoal Melhor dia de você ver um imóvel Terreno, terreno de chacra, casa É o dia que está chovendo pessoal Porque no sol tudo é lindo né Tudo é maravilhoso Então você vê se a rua enche Se a casa tem umidade, como que está Entendeu? Porque no sol é aquilo que eu falei Tudo é lindo Pessoal, olha que bacana aqui Goiaba aqui Lembra que eu falei o muro aqui da casa Precisa aqui pessoal passar uma vape Uma pintura Que provavelmente pessoal Aquelas telhas que o Mi era lá bem curtinha Você vê que ele colocou a maior agora Para não acontecer mais isso daqui Piso também pessoal Tem uns reparosinho para fazer Mas é casa boa pessoal Casa bem localizada Está aqui ó João Daniel Que é uma venda principal Que vai para a praia E tem a Gonçalo Monteiro E o legal aqui também pessoal Você vem de São Paulo, do interior Aí da parte de cima O retorno está bem aqui em cima Você chegou aqui ó Fez o retorno Jogou a direita aqui Em sentido praia Está desse lado aqui ó E olha o espaço gente Que você tem aqui ó Casa boa também ó São moradores Está vendendo pessoal Porque vai ficar em Itaien Eles estão vendendo Eles estão partindo Para uma outra coisa aí né Mas vão ficar em Itaien São moradores aqui de Itaien Tá Frentona muito boa Que a gente viu ali Ele tem a cerca elétrica aqui ó Tudo com telha com mieira Tem a cerca elétrica Tanto esse lado Aquele lado ali também E olha que legal pessoal Fez isso aqui separadinho ó Deixa eu mostrar aquela parte ali Aí pessoal Corredor que você tem aqui ó Garagem pessoal Para automóvios Você vê bastante aí né Dá para colocar bastante E olha o espaço que ele tem aqui Ali tem o sótão Depois eu vou mostrar a parte interna já né Ó o sótão Chapeuzinho aqui para proteger A janela aqui de madeira Tela E aqui pessoal ó É outra Casa Aqui vai ter um dormitório Uma cozinha Um banheiro E uma sala Aí ó Legal né gente ó Tudo com madeiramento Ele fez aqui o telhado Clarabóia Para dar Porque você tem acesso Mas vamos mostrar lá por dentro né Vamos lá pessoal Aí pessoal ó Parte interna aqui ó Olha o madeiramento Tudo bem conservado Tá vendo gente ó Madeiramento bem conservado Você tem alarme aqui também né Tem Ó tem alarme ó Gancho para a rede Você tem o monitoramento Ou alarme só É o alarme É o monitoramento Porque ele é Porque ele é Pessoal Como ele é morador Ele não tem necessidade De pagar o monitoramento Ele tem o alarme Tem a cerca elétrica né Se você vai ser veraneio Aí sim Pode colocar o monitoramento Pessoal 140 150 reais por mês Você fica mais tranquilo também né Como ele é morador Tá sempre aqui Né De repente Já elimina esse custo aí Mas Você tem a cerca elétrica E tem o alarme Tá vendo pessoal Ó Aqui ó Madeiramento Com a telinha aqui também E olha que espacinho gostoso Que ele fez aqui pessoal ó Olha que bacana Espaço Que ele tem aqui Duas redes aqui Gancho para a rede Tem bastante Tem uns detalhezinhos Para fazer Pessoal já aproveita A pinta da cor Que vocês vão escolher Na parede ali também Que é dele também Aqui gente ó Tá tudo bem conservado Deixa eu mostrar Essa parte aqui ó Ó Ele fez tudo isso daqui Arrumou tudo isso daqui pessoal Tinha umas trinquinhas aqui ó Ele fez ó A coluna Tanto nessa parte Naquela parte ali também Então pessoal É passar um produto aí E pintar Aqui a gente tem a lavanderia E olha o espaço Que você tem aqui ó Tudo bem protegido Pessoal não tem uma Uma gotinha de água aqui Tá vendo ó Por quê? Ele colocou calha Nas duas pontas E colocou A cobertura Tá vendo gente ó O dia tá fechado Mas tá bem clarinho ó Bem gostoso mesmo né É alto Tá vendo aqui ó A esteira também Ele arrumou Ele puxou pra cá A esteira é tudo nova Já aproveita Pra pintar também Mas vamos mostrar Essa parte aqui pessoal A lavanderia Tem a maca O espaço Tudo certinho aqui Aqui já é Da edícula Que eu já vou mostrar Deixa eu mostrar A parte A casa aqui da frente Primeiro tá Vamos lá Aí gente ó Que bonito Pessoal aqui Eu vou explicar Ele fez um quarto Aqui Tem uma cama De solteiro Aqui ó Ele usa Aquela cozinha Gente Ele tá usando Ele a esposa Usa aquela cozinha Tá vendo ó Lembra que eu falei Lá que eu já vou mostrar Aqui pessoal Tá preparado Pra ele fazer A cozinha Já tem tomadas Tem aqui do cano E da torneira Né E o cano Que é essa parte aqui Então tá preparado Já pra você fazer Uma cozinha Nessa parte aqui Tá vendo Tudo com revestimento Laje Acabamento de gesso Porta de madeira Forte Boa Cantoneira de alumínio Então vamos lá Aqui preparado Pra cozinha Certo Se você quiser Faz isso daqui Aí aqui pessoal Ó Já é o banheiro Banheiro social 140 metros Pessoal De área construída Essa parte E a edícula Tá Então as duas partes Aí 140 metros De área construída Banheiro Gente Tudo com revestimento Acabamento de gesso Box Em vidro Madeira Pessoal Bem conservada Bonita Também aquele vidro Jateado Você vê que ele nem usa Aqui Pelo que eu vi aqui Ele usa só o outro lado Então vamos lá Banheiro Aqui pessoal A gente já tem O primeiro dormitório Acabamento de gesso Laje Toco IPTU aqui Pessoal Pra vocês terem uma ideia Isso aí mesmo Ó 420 metros De terreno 12 metros De frente 140 metros De área construída Valor Valor de IPTU Pessoal Já vou falar Você vai pagar aí 180 190 reais Por mês Pode parcelar em 12 vezes Né Isso aí é parcelado Quem é aposentado Vai morar Só tem um imóvel No nome Paga metade Tá gente Então esse é Trincou um piozinho Aqui Mas tá facinho Também Pessoal É tudo mesmo Piso A casa Todinha Sala Vou entrar Pela Aquela porta E acabei Passando direto Laje Acabamento Em gesso Sofazão Bem grandão Aqui Uma porta Pessoal De madeira Bonita Também Deixa eu fechar Olha aí Gente Ó Aqui ó Tudo Madeira Com tela E aqui Pessoal O segundo Dormitório Segundo Dormitório Também Ventilador De teto Acabamento Em gesso Pisa O mesmo Piso Que eu falei Tem um guarda Roupa Bem grandão Aqui Madeira Que a gente Tava na frente Lá E é isso aí Pessoal Posição Bairro muito Sossegado Pessoal Tranquilo Bem gostoso Aqui mesmo Tá Vou mostrar um pouquinho Da rua Pra vocês Terem ideia Só esqueci De pegar A medida A distância Que eu já entrei Da praia Pessoal Mas vamos ver Se eu consigo Já pegar Pra vocês Aqui E olha que gostoso Gente Legal isso aqui Tá vendo Você passou Aqui Não tem uma gotinha De água Pessoal Tá chovendo Desde sexta-feira Aqui Fez bem feitinho Tá vendo A parte de trás Aqui O madeiramento Tudo Bom também Pessoal Piso aqui Antiderrapante Olha que gostoso Que ele tem aqui Deixa eu puxar Esse ladinho Aqui Olha aí Pessoal Vou mostrar Aqui a edícula A casa de trás E já vou pegar A distância Vou pedir Pra ele abrir Também Já Aqui Pra gente Tá vendo Pessoal Tudo reparo Que ele arrumou Que ele mandou Arrumar É só pintar Pessoal O preço também Ele abaixou Porque apareceu Uma oportunidade Numa outra casa Pra ele Na realidade Ele quer Tá pegando Uma chacra Tá pessoal Então apareceu Uma oportunidade Aí Ele vai vender E vai pegar Uma chacra Tá vendendo Tá vendendo Tá vendendo Pra ficar Aqui Aqui ó Já a cozinha Da edícula Olha aí pessoal De laje Também Tudo com revestimento Pia aqui ó Granito Tá fazendo um cafezinho Aqui pra gente tomar Olha aí pessoal Que bonito ó Granito Verdo da tuba Depois você pode Fechar aqui também Alumínio Fica coisa mais linda Ó Revestimento Tem que fazer Isso daqui Vê pessoal Isso aqui Acabou pintura Acabou umidade Ó Cantoneira Ó Banheiro Com box Também bem grande Esse é maior Que aquele Que tava na frente lá Laje Acabamento em gesso Vidro Telinha Linha alumínio Banheirão Bem grande O dormitório Laje Acabamento em gesso E um dormitório Bem grande Pessoal Revestiu Por que pessoal Edícula Ela pega Humildade mesmo Pessoal Não tem como Então a melhor coisa Pra resolver isso daqui É isso daqui Gente ó Acabou Tá vendo ó Piso frio Vou mostrar o outro Lá agora Tá vendo pessoal Tão a edícula Aqui ó Ela tem dois Dormitório Cozinha E banheiro Na frente Mais dois Dormitório Sala Cozinha E banheiro Legal pessoal Pessoal pede bastante Aí casa com edícula Que é uma outra casa Praticamente E esse é maior Que todos Os dormitórios Tá gente ó Agora vou pegar Mostrar um pouquinho A frente lá Pra vocês Vou pegar também Aqui a distância Do mar Aqui Pra gente ter uma ideia E bem pertinho Aqui do posto BR Retorno Também tudo em cima Aqui Tudo bem fácil Olha que gostoso Pessoal Olha aí ó Bacana Silêncio Paz Pessoal 1200 metros Pra vocês Terem uma ideia Então a localização Uma localização Muito boa Cibratel 2 O bairro Muito bom Praias boas Praia pra banho Tá pessoal Você que gostou Aí Agenda uma visita Pessoal O preço é bom Ele abaixou Legal o preço Dessa casa aqui Tá pedindo mais de 400 mil Aí ele abaixou E é interessante Né Duas casas Lugar bem tranquilo Bem sossegado Casas boas E é isso aí pessoal Mais um vídeo Da Demais Imóveis Você que gostou Agenda uma visita Você que não é inscrito Se inscreva no canal Compartilhe Comente E compre Pessoal Porque quem compra Ganha Pessoal Até mais